O tão famoso húmus da culinária árabe se chama na verdade húmus bitahina, que significa grão de bico e tahine. Ou seja, a base do húmus é o grão de bico e o gergelim, fora as especiarias que dão um toque mais do que especial nesse creme. Nem vou entrar na questão de qual é a origem do húmus, pois é uma disputa bem acirrada entre o Egito, Grécia, Israel e Líbano. O mais importante é que é conhecido no mundo todo e é um prato super versátil. Pode ser servido como antepáscoa e até como prato principal. O fato é, o húmus é delicioso e super nutritivo. Na minha receita eu vou usar o grão de bico cozido da Bonduelle. Se você tiver tempo, você pode fazer ele em natura, porém cozido. Aí é com você. Pronto, olha que lindo que ficou o húmus do Mr. Cats. E ficou pronto em 15 minutinhos. Você quer aprender essa receita? Então vai lá no meu canal e assista o vídeo com passo a passo. Bigadulo, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.